Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete em crochê. Gente, olha que lindo ficou esse tapete! Atendendo a pedidos, eu trouxe a videoaula atualizada desse modelo. Eu espero muito que vocês gostem. É um modelo fácil, rápido, econômico. Eu utilizei, gente, 315 gramas de barbante para fazer esse tapete. E ele ficou com a medida, contando aqui, gente, ó, de uma pontinha do picô até a outra, ele ficou com a medida de 70 centímetros de comprimento por 47 centímetros de largura. Lembrando que essa medida, na minha tensão de pontos, o tamanho, ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também. Mas aqui na videoaula, eu vou ensinar para vocês como fazer o seu tapete maior ou menor. Então, você pode fazer a sua peça aí em outros tamanhos. Então, gente, eu espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Pra fazer o meu tapete, gente, eu vou utilizar o barbante número 6 e a agulha para crochê 3,5 milímetros. Eu vou iniciar aqui trabalhando com o barbante número 6 na cor laranja. Vocês também podem trabalhar com o barbante número 8. Então, eu vou iniciar minha peça fazendo aqui, ó, o meu nozinho inicial. Inicial. Dessa forma. Esse nozinho inicial, ele não é contado como uma correntinha. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer aqui um total de 50 correntinhas. Fiz aqui, gente, um total de 50 correntinhas. Isabela, quero fazer o meu tapete maior. Você vai aumentar de 5 em 5 correntinhas a partir dessas 50 correntinhas. Se você quer fazer o seu tapete menor, você vai diminuir de 5 em 5 correntinhas também. Então, fiz aqui um total de 50 correntes. Eu vou laçar o meu fio, ó. Eu conto 1, 2, 3 e na quarta correntinha de base. Eu vou vir aqui, ó, sobre essa correntinha e vou fazer um ponto alto. Dessa forma. Laço o meu fio, venho na próxima correntinha de base e faço mais um ponto alto. Então, aqui, formou um grupinho de três pontos altos. Um grupinho de três pontos. Faço duas correntinhas de separação. Laço o meu fio, agora eu pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Laço o meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. Laço o meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. Fiz aqui o meu grupinho de três pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Agora, eu faço duas correntinhas, laço o meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro, na terceira correntinha de base, ó, no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Laço o meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. Laço o meu fio, ó, aqui na próxima correntinha de base, um ponto alto. Formou mais um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas de separação, e vou seguir dessa forma, gente, ó, trabalhando os grupinhos de três pontos altos, pulando dois pontos de base e duas correntinhas de separação até chegar no final. Bom, gente, fiz aqui os meus grupinhos de três pontos altos, ó, com duas correntes de separação entre um grupinho e outro. Então, aqui a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez grupinhos de três pontos altos. Agora, chegando aqui no final, eu fiz o meu ponto alto sobre o último ponto de base, aqui é o nosso nozinho inicial. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio. Lacei o meu fio, gente, agora eu vou trabalhar sobre essa lateral aqui, ó. Então, fiz as minhas seis correntinhas. Se você não quiser fazer com seis correntinhas, pode fazer com cinco correntes, que vai dar certo também. Então, aqui, gente, ó, eu vou vir aqui sobre esse primeiro ponto onde eu trabalhei esse ponto alto aqui, ó. Onde eu trabalhei o último ponto alto dessa lateral, vai ser onde eu vou trabalhar o primeiro ponto alto dessa lateral aqui. Então, sobre esse mesmo ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui no próximo ponto de base e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto aqui de base, ó, e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Ficou assim, gente, ó. Então, aqui ficou com essa argolinha e aqui a gente trabalha ponto alto sobre cada ponto de base, formando aqui um grupinho de três pontos altos, exatamente igual ficou aqui nessa lateral. Agora, eu faço duas correntes de separação, laço o meu fio, venho aqui, ó, sobre o próximo grupinho de três pontos altos e trabalho um ponto alto sobre cada ponto desse de base, ó. Formou mais um grupinho de três pontos altos. Duas correntes e agora eu vou seguir trabalhando aqui, ó, sobre cada grupinho desse de três pontos altos, eu trabalho um grupinho de três pontos altos novamente, ó. Então, vai ficando assim, a gente vai ficar com um total de dez grupinhos de três pontos altos novamente, separados por duas correntinhas. Duas correntes entre um grupinho e outro. Bom, gente, segui trabalhando aqui os meus grupinhos de três pontos altos. A minha peça, ela tá ficando assim, depois a gente arremata aqui esse fio. Agora, chegando aqui no final, ó, trabalhei ponto alto sobre ponto alto, laço o meu fio, venho aqui no último ponto, gente, ó, que são aquelas correntinhas, vou vir aqui nessa correntinha e trabalho o ponto alto sobre essa correntinha aqui, ó, pra ficar o grupinho de três pontos altos, ó. Então, formou aqui mais um grupinho de três pontos altos, que foi ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui a gente precisa ficar com a argolinha de correntinhas exatamente igual ficou aqui, ó. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse lado. Tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral também. Então, aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui, ó, nessa correntinha aqui, que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, ó, vou vir aqui sobre essa correntinha. Aqui tem duas correntinhas, ó. Uma, a gente trabalhou esse ponto alto, e aqui sobre essa próxima correntinha, eu vou prender aqui o meu fio, ó, pra fechar aqui a minha volta. Dessa forma, gente, ó, essa correntinha, essas duas correntinhas foi pra dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui sobre esse ponto ao lado, ó, sobre esse ponto alto aqui ao lado, e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Venho sobre esse próximo ponto e trabalho mais um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo para esse intervalo de duas correntinhas, dessa forma. Agora, eu vou subir três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho aqui sobre esse mesmo espacinho, e vou trabalhar dois pontos altos. Então, aqui, formou um grupinho de três pontos altos novamente. Nessa carreira, a gente trabalhou ponto alto sobre ponto alto. Agora, a gente vai começar a trabalhar os grupinhos de três pontos altos sobre os intervalos de duas correntinhas. Então, ó, trabalhei aqui o meu primeiro grupinho de três pontos altos, porque essas três correntes foi pra dar a altura de um ponto alto. Duas correntinhas de separação, vou vir no próximo intervalo de duas correntinhas. Vou trabalhar o meu grupinho de três pontos altos, ó. Fiz um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas. Agora, eu vou seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos para cada intervalo desse de duas correntinhas, até chegar aqui, ó. No último intervalo... No último intervalo de duas correntinhas aqui da lateral. Bom, gente, trabalhei aqui os grupinhos de três pontos altos para cada intervalo de duas correntinhas. Ficou um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupinhos de três pontos altos agora. Faço duas correntinhas novamente, laço o meu fio. Agora, eu vou trabalhar sobre essa argolinha aqui de seis correntinhas. Então, ó, eu vou vir aqui e vou fazer um grupinho de dois pontos altos. Fiz um grupinho de dois pontos altos. Faço duas correntes de separação, laço o meu fio, venho aqui no mesmo espaço e vou fazer mais um grupinho de dois pontos altos. Novamente, duas correntinhas de separação, laço o meu fio, venho no mesmo espaço, mais um grupinho de dois pontos altos. Duas correntes, laço o meu fio, aqui a gente vai arrumando, ó, gente, ó. Pra dar certinho aqui os grupinhos de dois pontos altos. A gente precisa ter um total de cinco grupinhos de dois pontos altos, ó. Duas correntes, laço o meu fio, venho aqui nesse mesmo intervalo e faço mais um grupinho de dois pontos altos. Duas correntes e aqui, ó. Então, a gente vem aqui e dá uma arrumadinha aqui, gente, ó, pra nossa peça ficar certinha. Um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de dois pontos altos. Dessa forma, separados por duas correntinhas. Agora, eu fiz as minhas duas correntinhas novamente, laço o meu fio, eu vou pular esse grupinho de três pontos altos. Venho aqui, ó, no intervalo de duas correntinhas e trabalho um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas, então, aqui, gente, ó, sobre a lateral da minha peça, eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui. Então, a gente vai ficar aqui sobre a lateral da peça com um total de nove grupinhos de três pontos altos. Pra ficar exatamente igual a gente fez aqui desse lado. Quando chegar aqui, gente, nessa argolinha de seis correntinhas, vamos fazer da mesma forma, ó, vamos fazer a mesma repetição que a gente fez aqui. Então, aqui, nessa argolinha, a gente vai trabalhar cinco grupinhos de dois pontos altos. Pra ficar exatamente igual ficou desse lado aqui também. Então, essa será a nossa repetição, ó. Aqui foi a nossa primeira volta, gente, que a gente trabalhou os grupinhos de três pontos altos. Essa é a segunda volta. Então, vamos finalizar essa volta seguindo essa mesma repetição. Bom, gente, fiz aqui, ó, os meus cinco grupinhos de dois pontos altos exatamente igual que eu fiz desse lado aqui. Então, ficou nove grupinhos de três pontos altos nessa lateral. Nove grupinhos de três pontos altos nessa lateral aqui também. Cinco grupinhos de dois pontos altos, ó, nessa argolinha. E cinco grupinhos de dois pontos altos nessa argolinha aqui também. As duas correntinhas de separação, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender com ponto baixíssimo. Pra finalizar toda essa volta, que é a volta de número dois, ó. Ficou assim. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para o intervalo de duas correntinhas, novamente. Caminhei com ponto baixíssimo até o intervalo de duas correntes. Agora, eu subo três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Contando com as três correntes que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto. Formou aqui um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntinhas. E trabalho um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas. E agora, gente, ó. Nessa volta de número três, a gente vai seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos. Separados por duas correntinhas. Em cada um desses intervalos de duas correntinhas. Quando chegar aqui, ó. Na curva da peça, vamos seguir trabalhando da mesma forma, ó. Para cada intervalo desse, de duas correntinhas. A gente vai trabalhar um grupinho de três pontos altos. Dando a volta aqui em toda a nossa peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui, ó. Grupinhos de três pontos altos para cada intervalo de duas correntinhas. Dando a volta em toda a minha peça, gente, ó. Chegando aqui no final, ó. Fiz as minhas duas correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender com ponto baixíssimo para finalizar toda a volta de número três. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no intervalo de duas correntinhas novamente. Pra gente iniciar a nossa próxima volta. Então, caminhei com ponto baixíssimo para o intervalo de duas correntinhas. Agora, eu faço três correntinhas novamente. Eu vou subir três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Venho no mesmo intervalo e vou fazer mais dois pontos altos pra formar aqui o meu grupinho de três pontos altos. Esse modelo, gente, é um modelo bem fácil, rápido, econômico. Ó, duas correntinhas de separação. E agora, eu vou seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos, ó. Aqui, sobre a lateral da minha peça. Eu vou trabalhar, gente, ó. Grupinhos de três pontos altos até chegar aqui nesse intervalinho, ó. Então, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos de três pontos altos, ó. Fiz dois, vou fazer até ter um total de oito grupinhos e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, fiz aqui um total de oito grupinhos de três pontos altos. Agora, vamos começar a trabalhar a parte aqui, ó, da curva da nossa peça. Então, ó, esse grupinho aqui de três pontos altos, ó, gente. Vamos tirar como base esses cinco grupinhos aqui de dois pontos altos. Se vocês estiverem fazendo em outros tamanhos, vai aumentar aqui a quantidade de grupinhos de três pontos altos da lateral. Então, eu tiro como base aqui, ó, esses cinco grupinhos de dois pontos altos. Esse primeiro grupinho de três pontos altos aqui, ó, dessa próxima carreira, antes de começar os grupinhos de dois pontos altos, é onde eu vou iniciar fazendo a parte da curva da minha peça. Mas, pra dar certinho a peça de vocês, vocês contem aqui, ó, quantos grupinhos tem, né? Pra ter a quantidade, se você tá fazendo no mesmo tamanho que eu estou ensinando aqui na videoaula, tem que ter oito grupinhos de três pontos altos. E se você tá fazendo em outros tamanhos, você vai tirar como base aqui os grupinhos de dois pontos altos, como eu acabei de explicar pra vocês. Então, aqui, ó, nesse grupinho de três pontos altos, agora eu não trabalho sobre os intervalos de duas correntinhas grupinhos de três pontos altos. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu laço meu fio, eu pulo esse primeiro ponto alto, ó, desse grupinho de três pontos. E no próximo ponto alto aqui, no segundo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. A gente precisa ter bastante atenção nessa volta, porque se a gente errar essa volta, a gente vai errando as próximas voltas também, ó. No próximo ponto, um ponto alto, ó. Então, eu pulei o primeiro ponto e trabalhei agora ponto alto sobre ponto alto. Ficou com dois pontos. Laço meu fio e agora no intervalo de duas correntinhas, eu vou trabalhar dois pontos altos. Então, agora o nosso tapete, ele vai ficando em espiral, gente, aqui, ó, nessa parte. Ficou agora um grupinho de quatro pontos altos, ó. Ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos no intervalo de duas correntinhas. Trabalho duas correntinhas agora, laço meu fio. Nesse próximo grupinho, ó, eu pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio e no intervalo de duas correntinhas, dois pontos altos. Ficou assim. A gente fez dois grupinhos agora com quatro pontos altos. A gente precisa ter um total de cinco grupinhos com quatro pontos altos, ó. Então, eu faço duas correntes. No próximo grupinho de três pontos, eu pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E para o intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Para o intervalo de duas correntes, eu trabalho dois pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, ó. Nesse grupinho, eu pulo o primeiro ponto novamente, ó. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Para o intervalo de duas correntes, eu trabalho dois pontos altos. Duas correntes. Então, aqui, gente, ó, a gente fez um total de um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de quatro pontos altos, ó. Nossa peça, ela vai ficando assim. Agora, a gente vai trabalhar sobre essa lateral, grupinhos de três pontos altos, da mesma forma que a gente fez aqui. Então, fiz as minhas duas correntinhas, laço meu fio. Quando a gente finaliza, gente, ó, os quatro, quatro não, gente, desculpa. Os cinco grupinhos de quatro pontos altos, a gente vai começar a trabalhar agora grupinhos de três pontos. Então, aqui, eu trabalho o primeiro grupinho de três pontos altos dessa lateral. Duas correntes. E agora, eu vou seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos para cada intervalo desse de duas correntinhas. Até ter um total, gente, de nove grupinhos de três pontos altos. Mas, Isabela, por que que aqui tem que ter nove grupinhos e aqui só tem oito? Por que, gente? Aqui, ó, deixa eu explicar certinho pra vocês. Aqui tem oito grupinhos de três pontos altos. Por quê? O grupinho de número nove, a gente vai trabalhar aqui quando a gente estiver finalizando a nossa volta. Então, a gente vai trabalhar aqui um grupinho de três pontos altos. Vai ficar nove grupinhos de três pontos altos desse lado aqui. E nove grupinhos de três pontos altos desse lado. Cinco grupinhos de quatro pontos altos na curva da peça, ó, desse lado. E cinco grupinhos de quatro pontos altos desse lado aqui também. Então, ó, fiz o meu primeiro grupinho de três pontos altos. Vou seguir trabalhando os grupinhos de três pontos altos até ter um total de nove grupinhos. E volto pra gente dar a sequência. Bom, gente, fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupinhos de três pontos altos. Agora, chegando aqui, gente, a partir desse grupinho aqui, ó, a gente vai trabalhar cinco grupinhos de quatro pontos altos. Exatamente igual a gente trabalhou desse lado aqui, ó. Então, eu laço o meu fio, ó. Pulo esse primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Fiz o meu primeiro grupinho de quatro pontos altos. Duas correntes, laço o meu fio, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No intervalo de duas correntes, dois pontos altos. É a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui, gente. Então, agora, ó. Eu vou finalizar toda essa volta aqui junto com vocês. Tem muita gente que tá iniciando agora. Então, pra não ter dúvida, gente, eu vou fazer aqui, ó, a mesma repetição que eu fiz ali do outro lado, mas eu vou fazer junto com vocês. Então, eu pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Para o intervalo de duas correntes, eu trabalho dois pontos altos. Duas correntes e sigo trabalhando essa repetição. Pulando o primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E para o intervalo de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos altos. Duas correntes, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Para o intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Então, gente, finalizei aqui, ó, mais um grupinho de quatro pontos altos. Então, agora, um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de quatro pontos altos. Exatamente igual ficou aqui desse lado. Então, a gente precisa conferir certinho se tem a mesma quantidade para que não dê errado o nosso tapete. Como eu falei para vocês, se a gente errar essa volta, automaticamente, a gente vai errando as próximas voltas também. Então, ó, cinco grupinhos de quatro pontos altos, cinco grupinhos de quatro pontos altos. Aqui, a gente tem nove grupinhos de três pontos altos, precisa ter nove grupinhos de três pontos altos desse lado. A gente já fez oito. Então, agora, a gente vai fazer o grupinho de número nove, ó. Duas correntes de separação, laço, meu fio. Aqui, ó, eu pulo esse grupinho de três pontos altos, porque a gente já fez os cinco grupinhos de quatro pontos altos. Vou vir aqui nesse intervalo e vou trabalhar um grupinho de três pontos altos pra finalizar essa volta de número quatro, ó. Fiz o grupinho de três pontos altos, duas correntes. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto e prendo com ponto baixíssimo. E vou caminhar com ponto baixíssimo novamente até o intervalo, ó, de duas correntinhas. Então, gente, a peça, ó, vai ficando assim. Se você preferir, você pode trabalhar. Se o seu ponto for um ponto apertado, gente, vocês podem trabalhar com agulha quatro milímetros. Pra sua peça, ó, ela ficar assim certinha e não ficar assim emborcada. Se o seu tapete estiver ficando embabadado, pode trabalhar com agulha três milímetros para regular também a tensão do seu ponto. Então, gente, aqui, ó, eu finalizei toda essa volta de número quatro. Então, agora, eu vou iniciar a volta de número cinco. Eu vou subir três correntinhas. Então, gente, ó, eu vou subir três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. E vou trabalhar aqui mais dois pontos altos pra formar um grupinho de três pontos altos novamente, ó. Duas correntinhas e vou seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos por toda a lateral da peça. Ficando aqui com um total de oito grupinhos de três pontos altos novamente. Por quê? O grupinho de três pontos altos, ó, de número nove, a gente vai fazer aqui quando tiver finalizando a nossa volta. Então, agora, sempre vai ficando, gente, ó, nove grupinhos de três pontos altos nessa lateral e nove grupinhos de três pontos altos nessa lateral. Aqui sempre vai ter os cinco grupinhos com aumento desse lado e os cinco grupinhos com aumento desse lado. O que vai mudar agora é que vai aumentando aqui a quantidade de pontos. Aqui tem grupinhos de quatro pontos altos. Nessa volta que a gente tá trabalhando agora, vai ficar com grupinhos de cinco pontos altos. Então, ó, eu vou trabalhar os meus oito grupinhos de três pontos altos até chegar aqui, ó, nesse intervalo de duas correntinhas antes dos grupinhos com aumento e volto pra gente dar sequência. Fiz aqui os meus oito grupinhos de três pontos altos. Agora, cheguei aqui, ó, onde tem os aumentos. Fiz as minhas duas correntes, eu laço o meu fio. Quando a gente chega aqui na curva da peça, gente, ó, nesses grupinhos com aumento, que são os cinco grupinhos que a gente tá trabalhando aumento, a gente sempre vai pular o primeiro ponto, ó. Vem no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, ó. No próximo ponto, um ponto alto. Para o intervalo de duas correntes, a gente sempre vai trabalhar aqui os dois pontos altos pra formar aqui o nosso grupinho, ó. Duas correntinhas de separação, laço o meu fio, ó, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. E para o intervalo de duas correntes, agora eu trabalho os dois pontos altos sem fazer correntinha de separação. Pra ficar o grupinho aqui, ó, de cinco pontos altos agora. Então, como eu falei pra vocês, agora vai aumentando aqui a quantidade de pontos, porque a cada volta que a gente faz, aumenta um ponto alto. Aqui a gente tinha cinco grupinhos de quatro pontos altos. Nessa volta de número cinco, a gente vai ficar com cinco grupinhos de cinco pontos altos. Duas correntes. E vou seguir trabalhando agora dessa forma, gente, até chegar aqui, ó, nesse último grupinho com aumento. Então, a gente vai ficar com cinco grupinhos. Ó, pulo o primeiro ponto, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Duas correntes, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Para o intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Duas correntinhas, novamente, laço o meu fio, ó, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. Para o intervalo de duas correntes, eu trabalho dois pontos altos. Então, finalizei aqui, gente, ó, os meus cinco grupinhos com aumento, ó. Um, dois, três, quatro, cinco grupinhos com aumento. Então, agora, ficou cinco grupinhos de cinco pontos altos. Duas correntinhas. Laço o meu fio, pulo esse primeiro grupinho de três pontos altos, venho no intervalo de duas correntes. E agora, eu vou seguir trabalhando os meus grupinhos de três pontos altos. Vai ficando assim. Então, aqui, gente, ó, nessa lateral, vai ficar um total de nove grupinhos de três pontos altos. Quando chegar aqui nessa parte, ó, da curva da peça, vamos fazer a mesma repetição que a gente fez desse lado, ó. Tudo que a gente fez desse lado aqui, ó, na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui. Então, vai ficar cinco grupinhos de cinco pontos altos desse lado aqui também. E quando a gente estiver finalizando a nossa volta, vamos fazer um grupinho de três pontos altos... Pra ficar nove grupinhos de três pontos altos desse lado, exatamente igual vai ficar desse lado aqui também. Essa é a sequência da nossa volta de número cinco. Vamos seguir trabalhando assim até chegar no final. Finalizei aqui, gente, toda a minha volta de número cinco. A minha peça, ela tá ficando assim. Então, aqui, ó, fiz os meus cinco grupinhos com aumento. Ficou cinco grupinhos de cinco pontos altos, exatamente igual eu fiz desse lado aqui. E aqui, eu fiz o grupinho de três pontos altos pra completar aqui os nove grupinhos de três pontos altos... Exatamente igual ficou aqui nessa lateral também, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me deixar aqui nos comentários. Agora, gente, ó, fiz as minhas duas correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse meu fio, porque eu vou fazer a troca de cores. Se você quer fazer a sua peça toda com a única cor, você vai sempre caminhar com ponto baixíssimo para o intervalo de duas correntinhas. Então, aqui eu vou cortar o meu fio, porque eu vou trabalhar agora com o barbante na cor caramelo. Cortei aqui, gente, o meu fio, depois a gente vai fazer o arremate, ó. Eu vou pegar esse fio e vou trazer ele para o intervalo de duas correntinhas só pra facilitar a hora do arremate. Dessa forma. Então, eu fiz aqui um total de cinco voltas com o barbante na cor laranja. Agora, eu vou trabalhar com o barbante na cor caramelo. Ó, peguei aqui o meu barbante na cor caramelo. Vou vir aqui, gente, ó, bem nesse intervalo de duas correntinhas, onde eu cortei esse fio. E vou prender aqui o meu fio, ó, fazendo uma laçadinha. Vocês também podem fazer um nozinho. Essa laçadinha, ela é contada como a minha primeira correntinha. E vou fazer mais duas correntes pra dar a altura de um ponto alto, ó. Fiquei com um total de três correntinhas. Venho no mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos. Formou aqui um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas, laço o meu fio. Agora, eu vou vir no próximo intervalo de duas correntes e vou trabalhar um grupinho de três pontos altos. Novamente. Ó, duas correntinhas. E aqui, gente, eu vou seguir trabalhando a mesma repetição que eu fiz na carreira anterior. Então, eu vou trabalhar um total de oito grupinhos de três pontos altos. Que é até chegar aqui nesse intervalo de duas correntes antes dos grupinhos com aumento. Trabalhei aqui os meus grupinhos de três pontos altos. Cheguei aqui nessa parte, gente, ó. Dos aumentos, fiz as minhas duas correntes, ó. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto. Um ponto alto. Pulei o primeiro ponto, venho no próximo ponto. Um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo. Um ponto alto. No próximo ponto. Um ponto alto. Novamente. No próximo ponto. Um ponto alto. Para o intervalo de duas correntes. Dois pontos altos. Faço duas correntes. Lacei o meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo e repito. Ponto alto sobre cada ponto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. E para o intervalo de duas correntinhas, dois pontos altos. Fiz aqui os dois pontos altos. Agora, faço as minhas duas correntinhas. Laço o meu fio, novamente, ó. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo. Um ponto alto. Laço o meu fio, no próximo ponto. Um ponto alto. E vou seguir trabalhando essa repetição até ter um total de cinco grupinhos. De seis pontos altos agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. No intervalo de duas correntes, eu trabalho os dois pontos altos. Duas correntinhas e repito. Vou seguir trabalhando assim, gente, ó. Até chegar aqui nesse último grupinho que a gente tá trabalhando aumento, ó. Vai ficando assim. Bom, gente, trabalhei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de seis pontos altos. Então, aqui, chegando na lateral da peça, ó. Eu faço as minhas duas correntes. Laço o meu fio. E agora, para cada intervalo de duas correntinhas... Eu vou trabalhar um grupinho de três pontos altos, igual a gente tava fazendo nas carreiras anteriores, ó. Duas correntes. E sigo trabalhando agora os nove grupinhos de três pontos altos. Tudo que a gente fez desse lado, vamos repetir desse lado aqui. Então, gente, observem que é a mesma repetição, ó. Agora, quando chega aqui na parte que fica a parte em espiral, né, da peça, a parte da curva da peça vai sempre aumentando um ponto. A gente pula o primeiro ponto, trabalha ponto alto sobre ponto alto e dois pontos altos no intervalo de duas correntinhas. Então, aqui, ó. Aqui, a gente tinha cinco grupinhos de quatro pontos altos, ó. Na próxima, ficou cinco grupinhos de cinco pontos altos. Nessa carreira, que é a carreira de número seis, a gente fica com cinco grupinhos de seis pontos altos. Na próxima, cinco grupinhos de sete pontos altos. Na próxima, oito pontos altos. Porque sempre vai aumentando um ponto alto, ó, pra cada um desses grupinhos. Vou finalizar essa carreira aqui, gente. Aqui vai ficar também cinco grupinhos de seis pontos altos. Porque trabalhamos aumento tanto na curva da peça desse lado, quanto desse lado aqui. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente repete desse lado. Tudo que fizer nessa lateral, repete nessa lateral aqui também. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça, gente. Porque é a mesma repetição como eu passei pra vocês. Então, eu vou fazer essa volta aqui, ó. Essa carreira com o barbante na cor caramelo. Vou finalizar essa carreira e vou fazer mais duas carreiras exatamente igual. Com a mesma repetição. E volto, porque aí eu vou fazer a troca de cores novamente. Vou trabalhar com o barbante na cor branco. Então, eu vou fazer três carreiras, né, com esse barbante na cor caramelo. Já iniciei aqui a minha primeira carreira. Vou fazer mais duas seguindo essa mesma repetição. E volto pra gente dar sequência, ó. A minha peça, ela tá ficando assim. Bom, gente, finalizei aqui, ó. Fiz um total de três voltas com o barbante na cor caramelo. Então, aqui ficou agora cinco grupinhos de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Cinco grupinhos de oito pontos altos desse lado. Cinco grupinhos de oito pontos altos desse lado. Nove grupinhos de três pontos altos desse lado. Cinco, nove grupinhos de três pontos altos desse lado aqui também, ó. Nove grupinhos. Aqui eu cortei, gente, ó, esse fio. Porque eu vou trabalhar agora com o barbante branco. Então, eu vou trazer esse fio aqui para o intervalo de duas correntes, ó. Só pra facilitar a hora do arremate. Os dois fios, eles ficam juntos. Então, facilita o arremate. Então, aqui, ó. Peguei o meu barbante. Vou vir aqui nesse intervalo de duas correntinhas. Mas, como eu falei pra vocês, se você não quer fazer a troca de cores, você vai caminhar com ponto baixíssimo até chegar no intervalo de duas correntinhas, ó. Então, aqui, gente, ó. Eu vou vir aqui nesse intervalo de duas correntes. Vou prender esse fio aqui, ó, fazendo uma laçadinha que será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais duas pra dar altura de um ponto alto. Venho no mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espacinho, um ponto alto. Ficou aqui um grupinho de três pontos altos. Duas correntes. E vou seguir trabalhando essa mesma repetição que a gente tava trabalhando nas carreiras anteriores. Sempre aumentando um ponto aqui, ó, gente. Nesses grupinhos, tem oito pontos altos. Nessa carreira que a gente vai fazer com o barbante branco, vai ficar com cinco grupinhos de nove pontos altos. A diferença é que eu tô fazendo aqui a troca de cores. Então, a gente fez cinco carreiras com o barbante na cor laranja. Três carreiras com o barbante caramelo. E uma carreira, agora, ó, a gente vai... Iniciou aqui, né, fazendo uma carreira com o barbante na cor branco. Vou fazer um total de três carreiras com o barbante na cor branco, gente, ó. Então, eu vou adiantar aqui, vou finalizar essa primeira carreira. Vou fazer mais duas carreiras com o barbante branco. E volto pra gente dar sequência. Seguindo, fazendo aqui, ó, a mesma repetição das carreiras anteriores. Bom, gente, finalizei aqui, ó, todas as voltas. Então, eu fiz um total de três carreiras com o barbante branco. Ficou um total, agora, de onze carreiras. Contando a partir da primeira carreira aqui, gente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Foram cinco carreiras com o laranja, três carreiras com o caramelo e três carreiras com o barbante branco. Agora, eu vou fazer uma carreira apenas com o barbante na cor caramelo novamente. Então, aqui, eu já cortei o meu fio, ó. Trouxe ele para o intervalo aqui de uma correntinha. De uma correntinha, não, gente. Desculpa, de duas correntinhas. Para facilitar a hora do arremate, né? Vou prender aqui esse fio fazendo uma laçadinha. E vou seguir trabalhando a mesma sequência das carreiras anteriores. A diferença é que eu tô fazendo aqui a troca de cores. Mas, se você estiver fazendo o seu tapete todo com uma única cor, essa volta aqui, gente, é a volta de número doze. Então, eu vou seguir trabalhando essa repetição até chegar no final. Vou seguir trabalhando aqui os meus grupinhos de três pontos altos para cada intervalo de duas correntes. E aqui na parte dos aumentos, eu sigo trabalhando o aumento exatamente igual eu tava fazendo nas carreiras anteriores. Vou finalizar aqui toda a volta de número doze. Bom, gente, finalizei aqui, ó, a volta de número doze com o barbante na cor caramelo. Eu cortei aqui o meu fio. Agora, eu vou trazer esse fio, ó, para o intervalo de duas correntes novamente. Pra facilitar a hora do meu arremate. Vou pegar o barbante na cor laranja, que foi a mesma cor que eu iniciei aqui o meu tapete. E vou fazer mais uma volta, gente, exatamente igual a gente tava trabalhando. Então, ó, prendi o meu fio aqui com uma laçadinha. E vou fazer mais duas laçadinhas. Mais duas correntinhas, contando com essa laçadinha, fica um total de três correntes pra dar altura de um ponto alto. E vou seguir trabalhando aqui os grupinhos de três pontos altos, ó. Fiz aqui o meu primeiro grupinho de três pontos altos, duas correntes. Vou seguir trabalhando aqui grupinho de três pontos altos para cada intervalo de duas correntinhas. E quando chegar aqui na parte dos aumentos, eu sigo trabalhando da mesma forma que eu fiz nas carreiras anteriores. Então, gente, o meu tapete, ele tá ficando assim, ó. Tudo que eu fiz desse lado, eu repito desse lado aqui. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repito nessa lateral aqui também. Então, eu tô fazendo aqui esse início com a troca de cores, pra vocês verem certinho a sequência de cores. Mas é a mesma repetição das carreiras anteriores. Então, eu vou fazer aqui uma volta com esse barbante, né? Na cor laranja. E as próximas voltas do bico de acabamento, eu também vou trabalhar com o barbante laranja. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Chegando aqui no final, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender com um ponto baixíssimo pra fechar aqui toda essa volta. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de duas correntinhas. Porque agora eu não vou cortar o meu fio. Eu vou iniciar o bico de acabamento, ó. Então, essa volta, gente, ficou assim. Essa é a volta de número treze. Então, aqui ficou cinco grupinhos... Cinco grupinhos de treze pontos altos. E aqui, ó, nove grupinhos de três pontos altos desse lado. E nove grupinhos de três pontos altos desse lado. Agora... Eu vou iniciar o bico de acabamento do meu tapete, ó. Eu vou subir três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Fiz aqui as três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui no mesmo espaço e faço mais um ponto alto, ó. Contando com as três correntinhas, a gente fica com um total de dois pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, laço o meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Pra formar aqui, gente, ó, um leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Laço o meu fio, não faço correntinha de separação, ó. Venho direto aqui no próximo intervalo de duas correntinhas e trabalho mais um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ficou assim. Laço o meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e repito. Então, aqui, para cada intervalo de duas correntinhas, eu vou trabalhar um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Vai ficando assim, ó. Então, eu vou trabalhar os meus leques, né, gente, para cada intervalo de duas correntes até chegar aqui, ó, nesse último intervalo de duas correntes antes desses grupinhos de pontos altos. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, um leque para cada intervalo de duas correntinhas. Chegando aqui, gente, ó, na curva da peça, onde a gente tem os cinco grupinhos de treze pontos altos. A gente vai fazer da seguinte forma, ó. Eu vou laçar o meu fio, eu pulo um, dois, e no terceiro ponto de base, eu trabalho um leque. Que são dois pontos altos, ó, sobre o mesmo ponto de base. Duas correntinhas, laço o meu fio e no mesmo ponto de base, eu faço mais dois pontos altos, ó. Dessa forma. Então, eu trabalhei um leque no terceiro ponto de base. Laço o meu fio, agora, eu pulo um, dois, três, e aqui, ó, sobre o quarto ponto de base, eu trabalho um leque novamente. Dois pontos altos. Duas correntes, e no mesmo ponto de base, dois pontos altos. Formou mais um leque, ó. Laço o meu fio, novamente, eu pulo um, dois, três, e sobre o quarto ponto de base, eu repito o meu leque. De dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Laço o meu fio, ó, sobrou dois pontos, agora eu venho para o intervalo de duas correntes, e faço um leque novamente. Dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Então, aqui, gente, ó, pulamos dois pontos, um leque no terceiro ponto. Pulei três pontos de base, um leque no quarto ponto alto. Três pontos de base, um leque no quarto ponto alto, e aqui sobraram dois pontos. No intervalo de duas correntes, um leque. Laço o meu fio, ó, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base, eu trabalho um leque novamente de dois pontos altos, duas correntes. E dois pontos altos. Pulo um, dois, três, e no quarto ponto de base, eu repito. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Laço o meu fio, pulo um, dois, três, e no quarto ponto de base, eu repito. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Então, gente, ó, pra cada grupinho desse aqui, de treze pontos altos, fica com um total de três leques aqui, ó, sobre cada um desses grupinhos, ó. Um, dois, três. No intervalo de duas correntes, eu trabalhei um leque, ó. No próximo grupinho, ó, um, dois, três. No intervalo de duas correntes, eu trabalho um leque. Então, essa será a nossa repetição, ó. A gente vai seguir trabalhando assim por toda a nossa volta. Então, nessa parte aqui, que tem os grupinhos de treze pontos altos, vai ficar com três leques para cada grupinho. E nos intervalos de duas correntes, um leque para cada intervalo de duas correntes. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Então, essa será a nossa sequência da nossa volta de número catorze. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Minha peça tá ficando assim, olha que lindo fica esse tapete, gente. Então, tá dessa forma. Agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de duas correntinhas aqui do leque, gente, ó. Dessa forma. Então, aqui, ó, eu subo três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio. Vou vir aqui sobre esse mesmo intervalo, um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio sobre o mesmo intervalo. Faço um ponto alto, laço meu fio, mais um ponto alto, ó. Trabalhei leque sobre leque. Laço meu fio, não faço correntinha de separação. Venho direto aqui, ó, no próximo leque e trabalho leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, gente, essa será a nossa sequência, ó. Eu vou seguir trabalhando agora leque sobre leque, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, finalizei toda a minha volta. Então, eu segui trabalhando, ó, leque sobre leque. Sem fazer corrente de separação, gente, ó. Apenas leque sobre leque. O meu tapete, ele tá ficando assim. Chegando aqui no final, eu fiz o meu leque. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de duas correntinhas aqui do leque. Ó, dessa forma. E agora, eu faço três correntinhas, ó. Vou subir três correntinhas. Que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui no mesmo espaço. E faço mais um ponto alto. Fiquei com um total de dois pontos altos, contando com as três correntinhas, ó. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vou trabalhar aqui, gente, um ponto picô. Então, eu vou vir aqui, ó, pegando essas duas alcinhas, aqui no pezinho do ponto, ó. Dessa forma. E vou fazer um ponto baixo. Trabalhei aqui um ponto picô. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas novamente, ó. Vou vir aqui nesse mesmo espacinho, gente, ó. Que eu fiz o meu ponto picô, ó. Que eu fiz o meu ponto baixo, ó. Nesse mesmo espacinho, pegando essas duas laçadinhas, eu faço mais um ponto baixo. Então, aqui ficou com um total de dois pontos picô, ó. Laço o meu fio, venho aqui no mesmo espaço e trabalho dois pontos altos. Então, aqui eu fiz um leque de dois pontos altos, dois pontos picô e dois pontos altos. Laço o meu fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo leque e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, laço o meu fio, mais um ponto alto, ó. Ficou aqui um total de dois pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto picô. Então, eu subo três correntinhas, vou vir aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas aqui, ó. No pezinho do ponto e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Novamente, gente, ó. Eu vou pegar aqui essa mesma laçadinha aqui, onde eu fiz o meu ponto baixo, ó. Pegando essas duas laçadinhas e faço novamente um ponto baixo. Formou aqui, ó, dois pontos picô. Laço o meu fio e finalizo aqui o leque fazendo mais dois pontos altos. Vai ficando assim. Caso vocês achem necessário fazer uma correntinha de separação entre um leque e outro, e outro, gente, pode fazer. Aqui, ó, eu fiz duas carreiras, ó, uma, duas. E aqui, a terceira carreira é a minha última carreira do bico de acabamento, que é com os pontos picô. Isabela, eu quero fazer a minha peça mais larga, né? Quero fazer o meu tapete mais largo. Então, você pode fazer mais carreiras de leque, gente. Antes de fazer essa carreira com o ponto picô, vocês podem fazer mais uma ou duas carreiras com leque. E aí, se você vir que a sua peça tá ficando repuxada assim, gente, tá emborcando, vocês podem colocar uma corrente de separação entre um leque e outro. Então, aqui, ó, vou fazer mais um leque. Laço o meu fio, venho aqui sobre esse leque, trabalho leque sobre leque. Um ponto alto, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Pego essas duas laçadinhas aqui, ó, no pezinho do ponto e faço o meu ponto picô. Uma, duas, três correntinhas, ó. Pego essas mesmas laçadinhas aqui, ó, no pezinho do ponto, um ponto baixo. Formou mais um ponto picô e agora eu finalizo esse leque trabalhando mais dois pontos altos. Se você preferir também, então, ao invés de fazer com dois pontos picô, pode fazer com um ponto picô também, que fica super lindo. Então, essa será a minha repetição, ó. Eu vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui, ó, dando a volta em toda a minha peça. E olha que lindo fica esse bico de acabamento, gente, com os dois pontinhos picô. Mas, como eu passei pra vocês, pode fazer apenas com um ponto picô, que vai ficar super lindo também o seu tapete. Então, aqui, ó, chegando no final, eu fiz o meu leque. Vou vir aqui na terceira correntinha, o que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou fazer o arremate, gente. Pra fazer o arremate, gente, ó. Aqui, esses dois fios, ó, que ficaram juntos. Lembra que eu falei que ia deixar esses dois fios juntos pra facilitar a hora do meu arremate? Então, aqui, ó, eu vou passar um desses fios aqui, gente, ó. Eu vou passar aqui só nessa perninha do fio, ó, pegando esse ponto aqui. Eu vou passar um, ó, um desses fios aqui. E vou fazer um nozinho. O primeiro nozinho eu não aperto tanto, ó, pra não repuxar a minha peça. O segundo, o segundo nozinho eu aperto bem, gente, ó. Pode fazer mais outro nozinho caso vocês prefiram. Aqui, eu corto esse fio e passo um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Esse outro fio aqui, gente, ó, vocês podem arrematar com agulha de crochê... Ou vocês podem arrematar também com agulha de tapeçaria. Com agulha de tapeçaria facilita bastante a hora do arremate, ó. Então, pra arrematar o fio com agulha de tapeçaria, gente, ó, eu vou passando esse fio aqui por entre os pontos, ó. Dessa forma. Agulha de tapeçaria facilita bastante, gente. Ó, vou passando aqui por entre os pontos. Depois, ó, eu vou fazer os nozinhos aqui e vou arrematar também aqueles fios. Ó, então, agulha de tapeçaria, eu gosto, gosto bastante de fazer os arremates com agulha de tapeçaria. Então, aqui, eu corto o excesso desse fio. Esse fio aqui, gente, ó, vocês podem arrematar dessa outra forma também, ó. Eu vou vir aqui e vou dividir aqui, ó, esses fios, ó. Dessa forma. Dividi os fios e vou vir aqui, vou passar por esse, ó, passo aqui por esse ponto só pra segurar mais, gente, ó. Vou vir aqui e vou fazer os meus nozinhos. O primeiro nozinho eu não aperto tanto pra não repuxar a minha peça. Ó, aperto bem, vou fazer mais um pra ficar ainda mais, ó. E aqui eu corto o excesso desses fios e o arremate, ele fica certinho, gente, ó. Fica assim. Então, gente, esse aqui é o resultado do meu tapete. Olha o caimento desse tapete, gente, fica super certinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.